É assim a geração Ao Senhor pertence a terra que ela encerra O mundo inteiro com os seres que o povoam Porque Ele é tudo firme sobre os mares E sobre as águas a mantém inabalável É assim a geração Mas quem procura o Senhor Quem subirá até o monte do Senhor Quem ficará em sua santa habitação Quem tem mãos puras e você de coração Quem não dirige sua mente para o crime É assim a geração Mas quem procura o Senhor Sobre este desce a bênção do Senhor E a recompensa de seu Deus e Salvador É assim a geração Dos que o procuram E do Deus de Israel Buscam a face É assim a geração Deus me procura o Senhor É assim a geração Deus me procura o Senhor Partitura em M maior Gravada em Lá maior